Oito, vamos a Brasília, agora. Está chegando, está chegando, Brasília, agora. Com o jornalista Abrígio Vila Nova, ao vivo. Os principais fatos do momento, direto da capital federal, o centro das decisões nacionais. Brasília, agora. Você ligado com o mundo da política nacional. Vamos agora, Abrígio Vila Nova, bom dia. Bom dia, Rogério, bom dia aos ouvintes do Ministério do Povo. Bom, ao que parece, pela declaração do presidente Michel Temer na Folha, eu não vou renunciar, se quiserem, me derrubem. Ele, então, está chamando o povo para o desafio, para o Tira Temer. Isso, Rogério. A entrevista que ele concedeu à Folha, deixa bem clara essa sinalização do presidente. Se não houver pressão, principalmente por parte da população brasileira, o presidente continuará. E fez, utilizou o final de semana, aproveitou o final de semana para fazer, tentar se segurar o máximo na presidência da República. Então, teve o pronunciamento no sábado, ofereceu feijoada após o pronunciamento, ofereceu jantar no domingo. Será que vai tudo acabar em feijoada? É, né? A gente tinha aquela ditada do tudo acaba em pizza, mas agora parece que o cardápio mudou, né? No sábado, o presidente Temer, logo a ter feito o pronunciamento, ofereceu uma feijoada para os integrantes do governo. O jantar foi cancelado, né? Em virtude de um temor de uma baixa adesão. Isso, ele tinha divulgado essa reunião para oferecer o jantar. O jantar continuou, mas não da forma como ele previa no início, de forma oficial. Ele se encontrou no domingo com vários líderes do governo, vários partidos, para tentar manter essa sustentação mínima que ainda existe dentro do Congresso Nacional, que é o que ainda segura o presidente. Pois é, estou vendo aqui também que já há uma movimentação de Fernando Henrique Cardoso, articulando com partidos uma espécie de sucessão controlada, e que acionou Nelson Jobim para fazer apontar o PT, defendendo a união contra a crise. Já começa a se movimentar Fernando Henrique Cardoso. Isso, isso, Rogério. O presidente deu entrevista ontem na Bandeirantes, no Canal Livres, a Bandeirantes, e, entre outros assuntos, falou a questão da sucessão. E essa é uma tática que o PSDB já vem utilizando, tanto dentro da Câmara quanto dentro do Senado. A estratégia que o PSDB vai adotar é para evitar o máximo de desgaste, e, para isso, garantiu uma eleição direta, indireta, dentro do Congresso. Então, eles não assumem. E o nome seria Fernando Henrique, então? Aí começam as especulações, Rogério. Muito se fala aqui nos bastidores que o nome mais próximo e mais, vamos dizer assim, desejado entre os membros da base é o do deputado Rodrigo Maia. Então, o deputado Rodrigo Maia... Não, mas ele já é naturalmente, né? Isso, já tem uma certa força dentro do Congresso, foi eleito, dentro da Câmara, principalmente, foi eleito presidente, então conta com uma certa, vamos dizer assim, com uma certa trânsito entre os deputados. Mas o nome vai sofrer vários ataques por conta de estar... Várias filtragens. Como, Rogério? Várias filtragens. Isso, isso, a oposição não vai permitir jamais. Se ele passar no filtro, né? Sim, mas com esse Congresso que a gente tem, e com as relações que cada dia se revelam, a gente vê que o próprio Congresso não tem legitimidade nem para atacar o presidente e nem para querer tirar uma solução indireta para essa crise que o país vive. Acho que a solução minimamente aceitável nesse momento que o país passa é um governo legítimo. Ou seja, uma eleição direta. Uma eleição direta. O povo quer decidir. O povo, desde a divulgação das pesquisas do Instituto Folha sobre as reformas, o povo já tinha decidido que iria uma eleição direta para poder decidir, para poder o país voltar à normalidade. Porque, por mais que o presidente Temer conseguisse colocar o que desejava, as reformas, a gente via que a legitimidade do presidente se limitava ao Congresso Nacional e as articulações que ele fazia com as bancadas para poder garantir a sustentação. Então, e nem isso existe mais. O governo está paralisado. O Brasil está parado. O Congresso não vai votar nada. Antes já não votaria porque tem medidas provisórias travando o andamento da Câmara. Então, os próprios relatores da reforma, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB, do Espírito Santo, que é relator na Comissão de Assuntos Especiais, de Assuntos Econômicos, disse que a reforma não anda. A reforma está parada. A reforma trabalhista no Senado está parada. E assim também na Câmara. O deputado Arthur Maia também falou que a Câmara não vai andar com a reforma da Previdência. Então, o governo, o Brasil precisa de uma solução para esse impasse que se gerou para poder colocar o país de volta à sua normalidade, vamos dizer assim, Rogério. Ok, perfeito. Aí está, portanto, o Aprejo e Vila Nova atualizando você com as informações direto de Brasília. O que é que você tem mais aí da Capital Federal para começar esta semana? Que é uma semana vital, inclusive, muito se falou de que as reuniões no final de semana do presidente Temer definiriam o futuro dele na presidência. E eu vejo também, a gente já falou sobre isso, que políticos e juízes surgem como opção em caso de saída de Michel Toma. Será que é isso mesmo? Juízes, integrantes do judiciário? Isso, isso, Rogério. Já começa, né? Começa a, vamos dizer, uma espécie de um bolão, né? Para ver qual a saída que é o que é melhor, vamos dizer assim, o que é menos traumática para o país. Os jornais, vários órgãos de imprensa já fazem enquetes no seu site perguntando qual a melhor saída, se é uma pessoa da sociedade civil, se é um político, ou o nome de alguns juízes aparece na lista. Então, o nome do ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, aparece na lista. O nome da própria Carme Lúcia aparece na lista. Mas a gente sabe que a solução dentro do... Carme Lúcia já foi aconselhada, inclusive, por seus colegas lá do Supremo para não entrar nessa, não assumir. Não dá, né, Rogério? É difícil uma pessoa que não tem o trânsito dentro da política assinir um país num momento como esse. Então, vai precisar do Congresso, vai precisar dessa articulação com os deputados e os senadores para poder colocar as medidas que o país precisa. Então, por mais que a população tenha descrença e o sistema político como um todo, que principalmente com as relações, das relações, mostra a falência dessa estrutura, né, a gente precisa, lógico, sair desse momento, mas é muito mais importante encontrar um novo modelo de se fazer que o tempo é político no país. Não dá para a gente repetir os mesmos erros e a mesma estrutura, haja vista essas denúncias que pipocam quase que diariamente no noticiário nacional. Então, é uma crise do sistema de representação no país. Então, isso precisa ser modificado, precisa de uma reforma política. O próprio ex-presidente Fernando Henrique falou da importância da reforma política porque se não mexem na estrutura política, na estrutura da representação no país, esses problemas eles vão continuar. Isso é só adiar o fim, vamos dizer assim. Porque a gente vê que é vício, é um sistema viciado, essas campanhas são caras. É inadmissível você gastar, por exemplo, a JBS, diz que pelo menos 600 milhões em 2014. Para quase todos os partidos, acho que só o pessoal não consta na lista da JBS. Então, são 28 partidos, são 1.829 candidatos recebendo dinheiro da JBS. 179 deputados estaduais, 167 federais, 28 governadores e ex-governadores receberam dinheiro na campanha de 2014, 28 senadores além de 17 governadores. Então, a gente vê que é um problema sistêmico, a gente vê que o poder privado elege os representantes e acaba que esses representantes eleitos ficam atrelados aos interesses privados, em detrimento do interesse da população. E o Josley, ele não está em Nova Iorque, ele não está em Nova Iorque, mas ninguém sabe do paradeiro dele, né? Não, não sabe. Ele acusou, ele revelou estar sendo ameaçado, encaminhou e-mails para o Ministério Público e estar nos Estados Unidos. De início, o cogitou a possibilidade dele estar em Nova Iorque, por conta da família possuir um apartamento, uma das regiões mais valorizadas de Nova Iorque, mas o fato é que ninguém sabe ao certo. O certo é que ele está nos Estados Unidos também fazendo um acordo de leniência com as autoridades americanas. Então, ele está costurando um acordo de leniência, que é a delação premiada, só que para a empresa, nos Estados Unidos. Então, vai ficar por lá por muito tempo ainda, costurando esse acordo com a justiça americana. Ok. Algo mais aí de Brasília, Príncipe? É esperar agora, Rogério, o desenrolar do dia, né? A gente sabe que o Congresso não vai votar nada, está parado. Então, amanhã, começa o senador Rodolfo Rodrigues, apresenta o pedido de cassação do Alisson Neves e acredito que até quarta-feira, os acordos, as reuniões, o que vai ser discutido aqui vai ser muito em função do pedido do presidente Temer para a suspensão do inquérito no STF até que saia uma análise definitiva dos áudios, do gravador dos áudios. Então, até quarta-feira, essa sobrevida do governo articulando, né? Porque já tem dois partidos que deixaram a base. No final de semana, isso contabiliza quase 50 deputados, então o governo sai menor e tenta a todas as custas se manter vivo ainda. Então, vamos até quarta-feira, com a decisão do STF, aí começa uma nova estratégia de sobrevivência do governo. Já está marcada para quarta-feira, né? O protesto aqui em Brasília, a marcha das centrais sindicais com movimentos sociais e a sociedade civil que vem à Brasília e a palavra de ordem agora já mudou. Já não existe mais a importância que estava antes na população, o combate contra as reformas. Agora, o grito de ordem dos manifestantes que já vão se deslocar, acredito que a partir de amanhã, aqui para Brasília, é a saída do presidente e a convocação de eleições diretas. Obrigado, Brasília. Ok, Aprijo, um grande abraço. Se o fato vier a se explicar, você retorna a qualquer momento aqui, tá bom? Grande abraço, Rogério, por ser uma posta aqui. Obrigado, Aprijo. Aprijo, Vila Nova, direto do Brasília, com o Brasília. Agora, 10h02, vem aí.